Música Salve galera, Douglas Pallet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Jurassic Survival, beleza? Vamos fazer aqui a seleção de personagem, vou colocar aqui um link e decidi trazer esse vídeo aqui mano Porque esse game ele tá meio parado, beleza? Tá precisando de atualização Eu decidi trazer o vídeo aí pra cobrar uma atualização aí da desenvolvedora né mano Que tá bem, poxa vida mano, vamos trazer aí porque a galera tá tudo esperando aí atualização, itens novos né E tudo mais, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma seleção simples aqui de personagem Vamos deixar, ó, cabelo estilo grande, beleza? Dá uma olhada aqui, ô garoto Mano, eu vou deixar normal mesmo, padrãozão, pera aí, vou deixar mais ou menos que nem o meu, cabelo grande Beleza? E é, deixa assim, deixa assim, deixa assim, vamos confirmar E iniciar aqui essa nova jogatina, beleza galera? Vamos lá Beleza? E já iniciamos aqui, mano, a primeira coisa Eu já tinha jogado esse game e decidi trazer do zero aqui, tá galera? Pra vocês, então se vocês apoiam aí, se vocês gostam do jogo e apoiam a série no canal Deixa o seu likezão aí pra fortalecer, tá bom? E é o seguinte, a gente já tem que seguir ele Deixa eu pegar Ah, deu uma espiada dentro do caixote, deve ter algo útil lá Deixa eu clicar nessas configurações aqui pra ver como é que tá as coisas Tá o gráfico no Ultra Espera aí que eu vou reduzir um pouco o gráfico aqui, tá galera? E vou conectar, mano, isso, coloca pra conectar a sua conta aqui, pra deixar salvo Vamos selecionar aqui os caixotes, já tem uma roupa ali pra gente poder tá fazendo, beleza? Pegar esses primeiros itens iniciais, já está aqui Ô, garoto, tá parecendo um pirata, e prepare-se, é, vem vindo alguém Eita, pega, nossa É o Ornitoleste, já era, mano, subiu na bala esses aí Eles te machucaram, colete frutas vermelhas nos arbustos, elas podem te curar, beleza? Então, vamos dar uma olhada por aqui Frutas vermelhas aqui, opa, não, 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 colete aqui Três manga, três manga Três manga, frutas vermelhas, eu quero logo uma manguinha Perfeito, qual que é a próxima missão? O que tem aí pra nós? Vamos comer aqui Ô, manguinha, use Perfeito, já enchemos a vida aí no máximo de novo É, porém, para sobreviver neste mundo, lutar não é o bastante Arranje gravetos e pedras, retente, produzir uma machadinha, tá bom Vamos pegar, opa, esse aqui Acho que, eu nem vi mais ou menos os crafts que precisa Vamos recolher essas coisas aqui iniciais Pelo menos, caramba, mano, parece que deu uma mudadinha aqui no esquema do jogo Peraí que a gente vai produzir uma machadinha, né? É esse mesmo, produzindo machadinha, perfeito, vai lá E vamos conversar aqui com ele de novo pra ver o que ele tem pra dizer pra nós, ó Não bato fazendo a machadinha, você tem que usá-la, é, é, tipo isso, né? Ah, tem aqui também, vamos dar uma olhadinha Vasculha, vasculha, pera, vamos ver o que tem aqui de itens iniciais pra gente Que é algo bem importante Certo? Ó, veio água, corda e sucata, né? Pelo que eu posso estar analisando ali Vamos quebrar uma árvore Pra gente ver se vai mudar alguma coisa lá com ele lá Beleza? Três topos de palmeira, perfeito E aí, meu bom? Coloca a fita Você está se saindo muito bem, perfeito Acho que este lugar é perfeito para um abrigo, tá? Tá parecendo mesmo Mas vamos ter que fortificá-lo, com certeza Tente construir umas paredes Ok, ok, vamos lá, então É, deixa eu ver Porta já tem, né? Então, vai lá Uma parede aqui E vai, vamos fechar tudo aqui Não tem mais recursos E aí, mano? Acho que você já pode explorar novos locais Vem comigo Vambora, vambora, vambora Quando tu tá me levando, maluco? Vamos logo uma pata de dinossauro ali, mano Pegada enorme Dificuldade Peraí A quantidade de caveiras representa o nível de perigo do local Os locais mais perigosos geralmente têm coisas mais valiosas Seguinte Recursos Essas imagens indicam os recursos que você pode encontrar no local E a energia Você pode chegar a um local caminhando ou correndo Correr é mais rápido, mas também cansativo Fica de olho na energia Seguinte Perfeito Então, a gente vai ter que vir aqui Era busto de palmeiras Correr Eu acho que é aqui, né? Só tem esse local Não liberou nada, mano Ó Tem nada no mapa, velho Tá simplesmente vazio Vamos lá, então Beleza? Ele está aqui, ó Vai falar alguma coisa Agora tenho certeza de que você vai ficar bem A gente se vê em breve Tá bom, então Foi embora Aqui é o mapa pra gente poder estar farmando, né? Ó, as palmeiras Vamos farmar um pouquinho aqui Tem já uns dinossauros ali também Pra gente poder estar fazendo a eliminação Então, vamos coletar todos os recursos aqui necessários Que a gente vai precisar logo nesse início de aventura, né? Pera aí Opa O que é aquilo ali? Facinho, mano Eu acho que eu não vou nem gastar essa minha arma aqui não, cara Vamos tirar ela daqui Ah, a gente precisa de uma mochila Vamos dar uma olhada nos créditos Pra ver o que está disponível Não, não, não Não está disponível ainda Lança Opa É isso que eu estou querendo fazer Uma lança, ó Perfeito Já pra gente economizar Aquela faquinha Que mais pra frente Parece que ela vai ser mais interessante Da gente estar utilizando no local mais difícil Beleza? Opa Aqui na lança já foi também Nem sem segredo Já tem mais um inimigo ali também Pra gente poder estar Ó, tem uns baús Vem cá, vem cá, vem cá Eita, pega Velociraptor Velociraptor Vamos ver quanto ele tira de 3 de dano Bicho é brabo, hein? Já era, já era Subiu de nível Perfeito A gente está só subindo de nível aqui, hein, galera Então vamos lá O jogo de dinossauro é muito bom O outro já avistou a gente também Pera aí Não, não, não Toma, toma, toma Dropou algo pra nós ali Carninha Ô, garoto Pega tudo Quero Já vamos aqui então Já tem um animal ali Uma zebra Que caiu no chão, ó Tigre, dente de sabre Caraca, mano Olha o tamanho desse monstro Já Nossa, velho Ele subiu Não sei pra onde ele foi parar não, mano Ele Você viu o que aconteceu? Pegar tudo Carne pra gente Pra gente já produzir Pera Ô, garoto Vamos já Pegar baúzinho, né, mano Vamos encher todo o inventário Pra gente Pega tudo Pra gente sair daqui Com o inventário cheio Eu não sei como é que faz Pra estar produzindo uma mochila Não lembro, tá, galera Pra falar a verdade Faz bastante tempo que eu joguei esse game Tem dois vídeos no canal Esse, caso vocês quiserem Tá Analisando depois Pega tudo Ah, pelo que eu vi Ih, rapaz Comi a manga Certo Pega tudo Acho que a gente já tá enchendo o inventário já, hein, mano Tem um caderninho aqui de missões Pra gente poder tá Ó, receber Beijo, beijo Já ganhamos itens ali, ó Diário do caçador Tá Recompensas Tarefas Tarefas Primeira semana Segunda semana Tá aqui Escavo fósseis Então tem bastante coisa aqui Pra gente poder estar fazendo as missões Já sete dias Pra tá completando Eu quero só ver, hein, mano Se a gente vai completar essas missões aqui Se vocês Vão apoiar a série no canal aí Já deixa o likezão, beleza? Pra eu ver o que vocês querem Que eu continue gravando Vamos pegar essas coisas aqui Couro, cara Mano, como eu tô com o inventário cheio Hum Vou ter que ir embora, cara Vou ter que ir embora Por enquanto eu não vou pegar isso, não Só farmar Mochila Mochila a gente precisa de corda Como que a gente consegue essa corda? Pode ser feita com o cavalete de cortume Então a gente vai precisar disso daqui A não ser se a gente encontrar aqui no mapa Dropando em algum monstro, né? Deixa eu já pegar essas coisas aqui Que a gente vai ser necessário Pra tá produzindo, ó Vou farmar Encher o inventário todo Beleza? Sem mochila aqui A gente não vai conseguir levar praticamente nada, né? Do local O barato é que da hora que é as mangas, né, mano? Que a gente consegue Pegar bastante Desse recurso Sendo que lá na base mesmo tem, né? Mas A gente já tá aqui Aproveitar a viagem Vamos ver se quando a gente sair daqui Vai aparecer alguma coisa diferente Pra gente tá fazendo Beleza, cortou Oh, zebrinha tadinha dela Ih, rapaz Me viu não Ah, sem espaço Já encheu o inventário, hein? Então vamos fazer a eliminação desses inimigos aqui Que é bom que a gente sobe de nível também, ó São os dinossauros juniors Ó o outro ali que subiu, mano Toda a gente já tá com ele Subiu de nível de novo Ornitoleste Aqui é bem fraquinho, né? Os inimigos Será que ele dropou corda? Não Mas eu vou pegar essa carne aqui Beleza, já tá com quase fazendo a eliminação do local todo Ó o outro nem viu a gente, ó São meio Meio lerdos Perfeito, perfeito Já pego isso aqui também Então vamos recolher todos esses itens aqui Ó, dá pra colocar no automático aqui Vamos deixar no automático E deixa ver o que que falta Relógio Sucata E esses itens aqui parece que são bem fáceis A gente tá conseguindo de início Deixa eu quebrar essa Eu não vou utilizar mais essa machadinha aqui Deixar o personagem recolhendo esses itens aqui automaticamente, tá? Beleza, então recolhi todos os itens aqui Enchei o inventário Ó as coisas que a gente conseguiu Beleza? Então por enquanto só tem isso liberado aqui Agora liberou outros locais, ó Dorsal de pedra A gente pode tá craftando pedra Aqui também penhascos de pedra Level 2, ó Então liberaram novos mapas aqui Pra gente poder tá explorando De level 3 Isso aqui é uma base Base de boot Não sei como é que funciona Arena de cães insanos Acesso negado Ó, então apareceu vários outros mapas aqui Pra gente poder tá enfrentando, ó É, base Outra base aqui Que que é isso aqui? Pântano, acesso negado Não dá pra gente tá indo ainda Laboratório Alpha Aqui é como se fosse um bunker, né? Se eu não me engano Então vamos voltar pra base Vamos encher aqui Voltar pra base Pra ver o que aparece por lá Beleza? Ó, e agora que a gente chegou aqui na base Apareceu, mano Coisas diferentes aqui O Figueira do Diabo Ah, ele dá recursos Aqui é como se fosse um curandeiro lá Do Last Day, né? Ó, deixa eu ver Como você ficará mais forte Certo? Aqui, acalma você Melhora a experiência Essa aqui é de experiência Aumenta em 100% Aqui aumento de 5% De encontrar uma arma E aqui aumento de 10% De dano causado pela arma de fogo Mesmo esquema lá Do Last Day, tá? E esse outro personagem aqui Que eu não sei o que é Breit no Cadáver Esses experimentos com monstros Não dá Não posso mais fazer isso A porta está fechada Tem sobreviventes Trancados Alpha Então, é Que que é isso daqui? Provavelmente deve ser lá Do laboratório do Alpha, né? Pra gente poder estar explorando lá E tem essas outras coisas aqui Então, galera De inicial Esse daqui vai ser Ó, aqui O item pra gente poder Estar produzindo a mochila Perfeito, ó Que que a gente precisa Pra estar produzindo a mochila? Deixa eu ver aqui Ó, a gente já tem Aprender Produzir Agora sim Já dá pra gente poder estar Indo em outros locais Agora tem como Craftar uma bancada Dessa reserralheria Um canteiro Vamos aprender E deixa eu ver Se dá pra aprender Esse aqui também A gente tem que Pegar um pouco de pedra, mano A gente precisa Craftar um baú também Baú a gente já tem A gente precisa pegar Um pouco de pedra Pedra a gente pega Aqui na base mesmo Vamos recolher Algumas que tem aqui Olá Tudo bom? Beleza Só não vou usar ele ali agora Porque eu não vou sair Mais pro mapa agora Vai fazer algumas coisas Aqui na base mesmo Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui Perfeito Vamos produzir uma picareta Depois disso Tem que o cara Ah, isso daqui Mas isso daqui A gente tem que ir lá Pegar ferro, né? Vamos ver se a gente encontra Por aqui na base mesmo Provavelmente aqui na base A gente vai encontrar Beleza? Mesmo esquema Ó, com a mochilinha Já ficou bem legal, né, mano? O bom que tem aqui na base A gente não precisa nem Estar saindo Gastando energia De início, né? De início De início que já tem Essas coisas aqui Caraca, mano Até o formato da pedra E do ferro É igual o do Do last day É a mesma desenvolvedora, né? Ou não? Não sei Não lembro Não lembro Não lembro mesmo Se é da kefir Mas acredito que sim, né? Porque, mano Pra ter, tipo Parecido desse jeito, cara Se não fosse da kefir Eu não ia deixar, não Entendeu? Então já vamos aqui Eu acho que a gente Produziu Pegou todas as coisas Só pegar mais algumas aqui Pegar logo isso tudo Beleza? Aqui a gente já fica Já Foi inventário Cheio de itens Pelo menos aqui na base Não tem muitos Não tem um zumbi, ó Não tem dinossauros aqui Pra estar atrapalhando a gente Eu quero só ver depois As nossas gameplays Lá naquelas áreas perigosas Como é que vai ser O tamanho dos dinossauros, hein? Aqui foi bem inicial mesmo Vamos ver aqui Consegui bastante Bastante Perfeito Então vamos lá Fazer uma bancada É... Vou fazer essa Primeiro Eu tenho só mais um ponto Essa aqui Tá pedindo um ponto Pera aí Que agora tá precisando de madeira Vamos pegar aqui madeira então Ah, mano Mais madeira A gente vai precisar De uma machadinha, né? Deixa eu guardar essas coisas aqui Primeiro Ele tá lotado Tá ok Não Precisa da machadinha Vamos guardar essas coisas aqui É... Tata Vai você pra lá Você pra lá Esses aqui Que a gente não vai precisar Por enquanto Vai ser itens de troca, né? Vamos craftar aqui Cadê? A fogueira É... Podemos colocar ela aqui Próximo Ó, pra gente Caramba, coloquei bem na frente Mas não tem problema não Canteiro Por enquanto Eu vou deixar ele aqui Certo Dá pra gente passar de boa Aqui a gente coloca comida Não, não Material Certo Só que antes da gente colocar combustível Deixa eu ver aqui O que precisa Receitas Ah, beleza Vamos colocar aqui Material Formar abacaxi Perfeito Ó Eita Que coisa bonita, hein, mano Já vamos Espera aí que a gente precisa Fabricar uma machadinha Outra machadinha, né? Será que dá? Dá Mas é claro Vamos pegar um pouquinho De madeira aqui Agora A base já tá começando A dar uma outra cara Já estamos no level 4 Aqui do jogo também Começando a ficar interessante, hein? O que vocês estão achando aí, galera? Bem, perfeito Deixa eu ver Acho que a gente já pegou O material necessário já Pra tá produzindo Beleza E isso daqui Isso É que a gente vai precisar De um pedaço de pano Pedaço de pano Deixa eu ver A gente não tem nenhuma bancada ainda A gente vai ter que Fazer eliminação, né? De alguns De alguns dinos Pra tá dropando Provavelmente, né? Mas antes disso Deixa eu já colocar essas coisas aqui Poxa, aquela bancada Não lembro daquela bancada ali não, cara Coloca no piso Máximo no level 2 Caraca, bicho Tá bom, então Aqui, ó O lugar perfeito pra você O maluco não tá lembrando Isso aqui, não O que é isso aqui? Ah, mano Ah, é tipo Como se fosse Pra ressecar a carne Então é o seguinte Eu vou colocar isso aqui Ó, mano Vai dar um filé suculento Aqui dali Deu vontade, viu? Só de ver a imagem Pera aí Já vamos colocar aqui, então Que é mais rápido, né? Pra gente poder tá Olha, mano Que legal Tipo Carne seca, né? Pra gente tá produzindo Os dinossauros ali Aqui que produz Tá tal Carvário Perfeito Então a gente tem que farmar bastante, mano O essencial É a gente sair da base, né? Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma missão Caixa de mensagens Tem as coisas Pra gente poder tá comprando Os itens aqui Na caixa de mensagem 25 moedas Já pegar isso daqui Perfeito, tá, galera? Mano, então Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo aqui É... Eu quero ver, mano Se a gente bater aqui Pelo menos 50 likes Neste vídeo Eu vou entender Que vocês gostaram E querem que eu traga Mais conteúdo do jogo Beleza? Então se a gente conseguir Bater a meta aí De 50 likes Eu trago mais vídeos aqui Dessa série aqui Do zero, tá? Porque a gente iniciou E eu quero ver aí Fazer todas as missões Com vocês Mas pra isso Agora eu conto aí Com o apoio de vocês Se a gente chegar aí A 50 likes Eu faço a gameplay Número 2 Do jogo E continuo trazendo série Então é isso Deixa eu ver se ele tem aqui Tem sim, mano Tem um esquema aqui De dar um tchauzinho Grande abraço E fui!